Olá comandantes bem uma coisa que irrita muita gente desde o último update são estas tooltips que põem por exemplo mais todo azul elas são enormes são feias na minha opinião e e não há razão para vocês terem isso assim mudar é extremamente simples e vamos já ver como é que se muda só aqui deixar a mensagem que se vocês quiserem melhores consumos e também melhores performance no vosso motor podem descarbonizar vão a descarbonizar.pt e vejam qual é que a sua oficina mais próxima então para mudar isto é extremamente simples vocês fazem ESC e vão às opções gerais general options se tiver em inglês como eu e depois aqui vocês vão escrever o menu acessibilidade clicam lá e agora aqui onde escopite interaction system sistema de interativo do cockpit qualquer coisa assim vocês vão mudar isto para legacy só tem duas opções Ok lock e legacy vocês o menu tooltips pode ficar assim porque este não tem impacto e depois instrumento nem tudo tudo tips os nomes vocês têm duas opções de leite que é atrasado off que é desligado e instante que é ligado eu reconselho aconselho vivamente a por aí no instantâneo instante é porque aí são hoje eu vou mostrar já agora façam a play and save e podem voltar e agora se carregamos aqui então ver já não aparece tudo azul o que é que faz o instante é quando nós pomos aqui o rato em cima aparece logo o que é que é ok se for de leite aparece com o atraso vocês têm que deixar o rato alguns segundos estiverem a voar o país não é muito bom portanto é mesmo só isto agora só um pequeno recado é o pessoal que é membro do canal conseguiu ver este vídeo imediatamente portanto sem sem atraso nenhum se vocês quiserem ver também os vídeos assim que eles saem considerem juntar-se ao posto comando basta carregarem aderir ao pé do botão subscrever para além de vídeos logo assim que saem vocês têm também vídeo exclusivos e também descontos descontos em cenários como é o caso dos cenários da era você viu nós temos hoje olha para esse cenário lindo tem inclusivamente até uma locomotiva a passar aqui não sei se vocês repararam ou não têm descontos no cenário de todos deles portanto então ajudar também o canal portanto se quiserem juntem-se ao posto comando eu fico muito agradecido e agora não esqueçam de carregar aí e ver os outros tutoriais que é no canal certeza que alguma coisa que vos agrade até a próxima E aí Obrigado.